Deixe a rola Por a noia que tem na cabeça Deixe a rola Por a noia que tem na cabeça Deixe a rola Por a noia que tem na cabeça Mas tudo que é hoje é a papia Tudo te passa E tudo que em flaca te acaba Não se tá checando a janela De jovem me que só te passa Não se me está checando Não se me está checando a passa Se chega na zona Com tu flamme que é chico Mãe te controla em pequeno Tropa francoando com chico Não espera outras em bebida Nigga não tem fã Nem que sou a fundura Nigga estudiando Nem que sou a fundura Deixe o rapaz que tá papia Biches que tá infastia Não tem dinheiro pra não Não tem contigo pra não Mano não dança e menino não luta Mano não dança e menino não luta Deixe a rola Deixe a rola Paranoia que tem na cabeça Deixe a rola Deixe a rola Deixe a rola Deixe- waa Deixe a rola Deixe a rola Dixe a rola Deixe a rola Deixa a rola, deixa a rola De pé na terra, já me passa fome, já me passa cedo Junto com o sonho, prende jogos, por aranquib Mamã a franco, zé que nunca sabe Minga sabe que o zé que não tá fácil Nigga scrapers, tenta travão Esquece sabe que o zé que não tá fácil Minga, tenho o tempo, me tenho criança pra cria Minga, tenho a boa nota, mas tenho criança Tudo que cria, unidade Minha mulher mão dentro de fundo Manda conosco, nos sabendo Nos sabendo cria, nos boi Dentro cozinha, solta, prepara Pano do que ele nunca dado Nos anos de antiga, prepara bobito Não beba, não fica Quero que cagude, só por rola Aquele que curte, dando apoio Pano mantigo nação Deixa a rola As paranoia que tem na cabeça Deixa a controla Nossa mesa fala na coça, mas Deixa a rola 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri